Fala galerinha, o Minuto Eleva desta segunda-feira, nosso 15º dia de agosto de 2022 destaca aí um pregão aqui no mercado brasileiro, na B3, mais fraco ele trabalhou em queda ao longo de todo o dia, mais próximo do fechamento com a volta da aceleração do Petrobras, a gente voltou a trabalhar no terreno positivo e o Ibovespa foi lá piscar 113 mil pontos, subindo e fechando com alta de 0,24% no momento em que commodities caíram, a minera de ferro caiu hoje, o petróleo caiu 3,67% e o dólar índex subiu, alta de 0,85% para o dólar índex isso se deve, portanto, à conclusão que eu chego aqui é que parte desse movimento, ou grande parte, tem a ver com questões locais resultados corporativos, a própria eleição também pode estar corroborando para esse ritmo de alta do Ibovespa ainda assim o dólar fechou em leve alta de 0,25% no mercado americano nós tivemos dados bem ruins do índice Paris State Manufacturing, que veio bem abaixo do esperado talvez reforçou a ideia de que a desaceleração já está muito presente que não haveria necessidade do Fed subir tanto a taxa de juros com isso o S&P que abriu um terreno negativo fechou em alta de 0,40% voltando aqui para os ativos brasileiros o melhor destaque, o pior desempenho das ações do Ibovespa ficaram para a IRB, que caíram 9,96% e o destaque positivo ficaram para as empresas americanas.com na verdade, as top 4 foram todas elas ligadas a consumo varejo pelo fechamento da curva, pelo distensionamento do juros hoje a gente teve mais uma vez a notícia de redução do preço do combustível o que impacta menor inflação e portando menor exigência de subjuros de maneira residual na próxima reunião do Copom e aí as curvas de juros foram para baixo e consumo varejo para cima americanas.com foi o maior destaque aí subiu 18,29% Minuto da Lava fica por aqui mas eu desejo vocês aí uma excelente semana bons negócios, tudo de bom aproveitei para compartilhar, curtir esse vídeo ficar ligado que amanhã a gente está de volta grande abraço, até amanhã, tchau, tchau E aí E aí